O Novo Mundo dos Gnum Ouve-o bater no meu coração Mini coração, mini coração Tens de aguentar meu pequeno coração Mini coração, mini coração Tens de me ajudar a salvar o meu pequeno coração O mar, o sol, o nosso amor Reviverá, o mundo mudará Mini coração, mini coração Tens de aguentar meu pequeno coração Mini coração, mini coração Tens de me ajudar a salvar o meu pequeno coração Com muitas coisas pequenas, podes construir um mundo novo